Boa tarde pessoal, meu nome é Daniel Pimentel, vou apresentar sobre o Raspberry Pi junto com o Python, o porquê dele ser uma máquina pythônica, vamos dizer assim, e eu vou apresentar como a gente programa, como é que esse mini computador se comporta e como a gente programa. Vou mostrar alguns exemplos. Essa palestra é de nível de iniciante, no caso vou mostrar o dispositivo, mostrar como é que as formas que a gente tem como interagir com o Python, e eu vou mostrar uns exemplos básicos, interagindo com o Python, inclusive vou fazer uma interface web para eu controlar via celular, via o que for, inclusive com Python, com o microframework Flask, e eu vou explicar porque eu não escolhi Django, Web2Py, ou qualquer outro que não seja o Flask, e essa é a ideia. Aqui basicamente o resumo do que eu sou. Estou com certificação Linux, sou desenvolvedor open source e Python há um certo tempo, mais de 5 anos, um pouco de C++, HTML5 e tal. Sou entusiasta para essa parte de open design e open hardware, com Arduino, com Raspberry Pi, entre outros. E sou entusiasta também do movimento hacker, entre outros. Primeiro, o que é o Raspberry Pi? Raspberry Pi, a ideia do Raspberry Pi começou em 2006, por um cara chamado Apton, ele era professor da Universidade de Cambridge. Então, ele ensinava programação lá. Programação 1, 2, algoritmo. E ele via que os alunos tinham muita dificuldade em aprender programação. A partir de programação básica mesmo, estrutura de dados, entre outros. Então, ele começou a desenvolver um projeto que pudesse facilitar os alunos a aprender. Esse Pi vem justamente de Python, por isso que é Raspberry Pi. E ele viu que a linguagem de Python tinha uma didática muito simples, inclusive tem muito em comum entre a criação do Python, pelo Guido Van Rosso, e o Raspberry Pi pelo Apton e a fundação, no caso, do Raspberry Pi. Justamente porque as duas foram concebidas com a ideia de facilitar a programação, ou seja, o alto nível. Então, o Raspberry Pi tem muito dessas ideias, de facilitar a programação, além da acessibilidade. Ou seja, ele queria algo de baixo custo, porque tinha alunos que eram carentes e não tinham condições de arcar com um computador de mil, mil e quinhentos reais, entre outros. Então, ele começou a ter essa ideia na Universidade de Cambridge. Estou falando muito rápido, se tiver. Pronto. Então, ele teve essa ideia de começar esse projeto. Ele saiu da Universidade para trabalhar nesse projeto. Ele também trabalhar nesse tempo na Broadcom. Ele é engenheiro até hoje da Broadcom. Então, ele fez meio que um acordo com a Broadcom para desenvolver um chip integrado, onde ele conseguia inserir processador, memória, entre outros, fazer um mini computador para criar esse projeto. Então, em 2012, ele conseguiu concluir isso. Juntou outras pessoas, começou a contribuir. Então, foi lançado o Raspberry Pi ano passado. E segundo a Datafolha, Folha de São Paulo e tal, já foram vendidos mais de um milhão e meio de Raspberry Pi no mundo. E do ano passado para cá, só tende a crescer. Ele está sendo distribuído em Londres, no caso, na Inglaterra. Na Inglaterra, está sendo pela Sony, distribuído. No Brasil, está tendo os acordos para poder ser distribuído aqui, fabricado no Brasil. Mas, creio que daqui para o fim do ano, eles estão fechando com algumas empresas para ser desenvolvido, então, baratear o custo desse dispositivo. Primeiro, ele é pequeno. Eu estou com ele aqui, não sei se dá para enxergar, porque está tudo conectado. Ele é mais ou menos do tamanho, mais ou menos, exatamente do tamanho do cartão de crédito. Qualquer cartão que vocês tiverem. Então, ele é pequenininho. Só que ele não é só um dispositivo pequeno. Ele tem um computador completo. Ou seja, ele tem sistema operacional, ele tem interface gráfica, tem roda multimídia, entre outros. Então, ele não é só um minicomputador. Ele é um computador completo, dentro de um chip compacto, vamos dizer assim. E uma coisa também característica dele, é que ele é de baixo custo. Ou seja, ele custa em torno de 35 dólares. Na versão B, ele tem dois modelos que eu vou explicar mais à frente. E tem o modelo A, que custa 25 dólares. E se você for diretamente ao distribuidor, você consegue por 15, inclusive. Dependendo se você conseguir ir lá diretamente. Aqui no Brasil, com os impostos, entre outros, ele tá custando... Era pra custar, no caso, 80 reais, mais ou menos. Desculpe. Só que, se a gente for comprar aqui no Brasil, importo de lá. Inclusive, o meu custou 140 reais. Na Farnel, que é uma distribuidora oficial também. Aumentou 160. Tem outros sites que você compra. A DX, por exemplo. A Adafruit. É mais ou menos esse valor. 180, 160, 170. Eles estão querendo trazer o Raspberry Pi aqui pro Brasil. Porque tem uma grande demanda. A parte carente. Estão fazendo isso na África. Então, eles estão em negociações. E, se conseguir realmente, eles vão querer vender por 35 dólares mesmo. Então, vai ficar 70, 80 reais. Você tem um mini computador pra diversos fins. Eu vou mostrar, perto do final da palestra, algumas coisas que o pessoal tá fazendo com o Raspberry Pi. Tanto educacional, como na parte comercial. Como eu tinha falado, ele foi criado com o intuito de ensinar a parte educacional. Ou seja, a programação pras pessoas que estavam com dificuldade. Ou seja, você poderia ter um mini computador. Tipo, 80 reais. No caso, 35 dólares lá. Você poderia comprar um mini computador. E podia programar diretamente. Acoplava numa TV. Ou então, num monitor. Ele tem saída HDMI. Vou explicar algumas características. E você poderia programar. Poderia interagir com ele. E fazer, treinar programação com Python. Que é uma linguagem de altíssimo nível. Que te faz ter um ganho. E uma performance na programação. E como você entender a lógica em si. Da programação. E, como eu tinha dito. Ele é hackeado. Você pode programar. Você pode interagir com outros circuitos. Microcontroladores, entre outros. Como o Arduino, entre outros. Atualmente, existem dois tipos de modelos. O modelo A e o modelo B. Esse que eu estou usando é o modelo B. Esse daqui que está na foto é o modelo B. Basicamente, o que ele tem? Entrada SD Card, para cartão. Ele tem um mini USB para alimentação. Tem GPIO, que eu vou falar daqui a pouco. Que é para você programar com outros dispositivos. Aqui já tem um chip integrado. Memória, processador. Ele utiliza um processador RM. V6. 700 MHz, mais ou menos. Utiliza GPU. Então, toda a parte do processamento. Ele tenta, prioritariamente, usar GPU. Tem HDMI. O HDMI dele consegue, apesar do 512 de RAM. Ele consegue rodar Full HD e Blu-ray. Sem dar nenhum tipo de parada. Justamente porque, além do HDMI, ele tenta processar tudo em GPU. E, algumas coisas, ele roda em CPU, que é mais lenta. Como a gente já conhece a parte do processador gráfico, que é o GPU. Ele tem saída RCA, de áudio e de vídeo. Para você plugar, por exemplo, em monitores antigos. Monitores não. TVs antigas. Tem os LEDs que dizem que estão sendo ligados, estão sendo processados, que são esses daqui. Tem USB. Dois USBs. No caso, esse daqui é o modelo B. E tem LAN, que é a Ethernet. Que você pode utilizar, plugar como eu estou usando aqui. Para fazer uma ponte. Para entregar. Fiz um array de ponta a ponta aqui. Justamente porque, numa palestra que eu fui dar, não tinha HDMI. No caso, o projetor. Aí, eu estava sendo adaptador e fiz uma array de ponta a ponta. O modelo A, o que é que muda de um para o outro? Basicamente, a memória. Que ela é 256. Não tem Ethernet. A LAN. E, basicamente, isso. Os outros componentes, ele tem do mesmo jeito. O processador é o mesmo modelo. Basicamente, memória e não tem Ethernet. Então, essa é a diferença do modelo A e modelo B. Eles estão fazendo outras melhorias. Creio que eles vão criar outros projetos em cima do Raspberry Pi. Mas, esse é basicamente o que a gente tem até hoje. Ele tem mais ou menos um ano. Um ano e pouco de vida. Então, foi um grande projeto. E é um grande projeto. Para a parte de minis computadores. Aqui é uma foto, basicamente, de frente. De como aqueles componentes que eu tinha falado. HDMI. No caso, o chip dele é uma Broadcom. BCM2835. ARM2 700 MHz. Então, aqui tem mais ou menos a saída USB 2.0. SD card. Os conectores. Entre outros. Raspberry Pi existe, mas tem outros mais potentes. Tipo, esse daqui é o PC Duino. Para quem conhece o Arduino. Ele é um microcontrolador. Esse daqui é um projeto. Que o Arduino criou. As funcionalidades do Arduino. Juntamente com um mini computador. E esse daqui é o BigBone Black. Que também é um computador open source. Assim como o Raspberry Pi, o Arduino. Só que ele tem asteroides. Vamos dizer assim. Ou seja, ele tem 2 GB de RAM. No caso do BigBone tem 1 GB de RAM. Ele tem SD flash. Coisa que o Raspberry Pi não tem. Se vocês perceberem. Ele tem muito pino de conexão. Tanto o BigBone como o PC Duino. E outros dispositivos. Tá, beleza. Se tem essas outras alternativas. Inclusive são mais caros. Coisa de 120 dólares e tal. Mas você tem um computador completo. Com um certo potencial. Inclusive. Estava até conversando aqui com o teu nome, por favor. Com o Abrão. E o pessoal do Arduino. Estão criando outros computadores. Com processador da Intel. Bem mais veloz. Do que o RM. Que é utilizado geralmente. Tipo. O PC Duino. Ele tem mais ou menos um processador. De um. De um S3. De um Samsung S3. Ou de um iPhone 4. É. Então esse daqui. Já tem um. Esse. Esse. Esse novo protótipo. Vão ter um processador bem mais avançado. Num chipzinho pequeno. Que você pode fazer. Usá-lo né. Para diversos fins. Certo. Mas por que usar o Raspberry Pi. No lugar. Do um PC Duino. Do BigBone Black. Do mesmo jeito. A diferença é. Que o Raspberry Pi. Ele já foi feito. Para programar em Python. Ele já tem. As bibliotecas. Criadas pela fundação. Para você programar. E facilitar. Esse que eu vou mostrar. Mais a frente. Todos os dois. O PC Duino. BigBone Black. E outros projetos. Ele tem como. Você programar em Python. Mas. Você tem que interagir. Com. A funcionalidade deles. Com. Bash Script. E Shell Script. Para poder. Interagir. Então. Não é algo direto. Então. Via Pi Serial. No caso. Do Raspberry Pi. Ele já tem. Esse framework. Pronto. Certo. Mas. Quais. Sistemas operacionais. Eu vou rodar. Dentro do meu dispositivo. Basicamente. Ele roda. Em sua maioria. Linux. BSD. Eu não testei. Mas. Qualquer Linux. Que rode. Na arquitetura. Ele vai rodar. Para o padrão. Ele tem. Algumas distribuições. Oficiais. Mas. Qualquer uma. Que rode. RM. Vai rodar lá. Claro. Que com esse. Limite. 256 de RAM. Processador. 700 megahertz. Entre outros. A oficial. Entre aspas. Eu digo entre aspas. Porque. Não é uma distribuição oficial. Que eles chamaram de. Raspbian. Que nada mais é. Do que um Debian. Modificado. Debian. No Linux. Que eles. Enxugaram o kernel. Recompilaram o kernel. Retiraram alguns. Alguns daimos. Que ficava. Consumindo memória. Processador. E. Criaram. Algumas bibliotecas. Já. Para atender o Raspberry Pi. Essa foi a ideia. Existem outros projetos. Como por exemplo. Do Art Linux. Que é o Art RM. Tem o Pidoba. Que é baseado. No Fedora. Tem vários outros projetos. Projetos multimídia. Tem um. Que é. Só para a parte multimídia. Você tem a parte de foto. De vídeo. Ou seja. Como se fosse um. É. Um DVD. Que você utilizaria. Com o Raspberry Pi. Colocar um DVD. Ou. Ou pegava um arquivo. Via torrent. Ou o que for. E você consegue. É. Assistir. Em Full HD. Ver a parte de vídeo. Então. Eles criaram a distribuição. Só para a parte multimídia. É. E assim como o Python. Ele tem as baterias inclusas. Ou seja. Ele tem algumas ferramentas. Já pronta. E códigos de exemplos. Para poder ajudar. A quem está programando. Em Python. Primeira coisa que ele tem. O LXDE. É. Alguém conhece. Essa interface gráfica. Pronto. Só vou falar um pouco. Sobre ele. O LXDE. É uma interface gráfica. Bem leve. Ele roda. Com. Menos de 64 MB de RAM. Tranquilamente. Então. Para o Raspberry Pi. Que tem 512 de RAM. No modelo B. No 256. No modelo A. É ótimo. Porque então. Você tinha. O mínimo de consumo. De memória. De processamento. E se você. Quiser. Ainda. Não tiver. Utilizando. Só tiver. Com a interface. Aberta. Ele consome. Cerca de. 40. 42 MB de RAM. Então. É ideal. Para o Raspberry Pi. Não dá. Para rodar. Um Gnome. Esse que eu estou usando. No meu Debian. No desktop. Ele consome. Cerca de. Trezentos e poucos. Sem eu fazer nada. Se eu abrir o navegador. Já vai a RAM toda. Então. Com LXDE. Com LXDE. Eu tenho um desktop completo. Com um gerenciador de arquivo. É. Com um gerenciador. Com um terminal. Com um navegador. Com um Python. Com tantas outras coisas. É. Sem sacrificar. A performance do dispositivo. Tá ok. Outra coisa que ele tem. Já incluso. Python 2. E o Python 3. Ele já vem para o padrão. Então. Você pode desenvolver. Aplicações. Em Python 2. Ou Python 3. Outra coisa que o Raspberry Pi. Também tem. Incluso. Você não precisa instalar. Ele já vem. É o PyGaming. PyGaming. Para quem não conhece. É uma biblioteca Python. Para você desenvolver jogos. E. Aplicativos multimídia. Basicamente isso. Ele tem o Scratch. O Scratch. Foi desenvolvido pelo MIT. É. E essa aplicação. É. Basicamente. Para ensinar programação. Para quem está começando. Ou seja. Você programa com blocos. Basicamente. Você cria os blocos. Início. Fim. Como se fosse um algoritmo. E você cria um programa mesmo. Funcional. Claro que. Dentro do seu limite. E você pode exportar isso para o MIT. Os seus exemplos. Diretamente para lá. Já tem uma opção. Dentro dessa ferramenta. Então. É bem interessante. Para quem está ensinando. Programação. Algoritmo. Começar. De repente. Pelo Scratch. Depois partir para o Python. Ou os dois em conjunto. Que você tenha uma certa dinâmica. Para poder passar. A ideia. Da lógica de programação. Então. Como vocês viram. Ele foi bem pensado. Para essa parte. Educacional. Nacional. E também. Ele pode ser. Acoplado com o Arduino. Ou seja. É. Muita gente. Quando foi lançado o Raspberry Pi. Pensou. Não. Beleza. Lançou um computador. Tipo. O Arduino. Ele tem. Coisas de CAD. De memória. Ele é um microcontrolador. Ele não é um mini PC. Como o Raspberry Pi. Então. Beleza. Então ele vai substituir. Porque ele tem um GPIO. Tem 512 de RAM. E tal. Mas a ideia. O que? Os dois projetos. Podem andar junto. E devem andar junto. Você pode. Como tem. Nessa foto. Aqui. Nesse exemplo. Está sendo acoplado. Via USB. O Arduino. Junto com. Com o Raspberry Pi. No caso ali. O conector do USB. E você pode interagir com os dois. Aqui. Numa. Placa de prototipação. Que eu vou explicar mais a frente. O que é. Então. Você pode interagir com os dois. Você não precisa necessariamente. Inclusive. Eu estou até com o Arduino aqui. Para quem nunca viu. O Arduino Uno. Que é. Bem antigo. Inclusive. Você pode interagir com ele. Eu não vou fazer isso. Porque não vai dar tempo. E ele foi feito. Para que a gente chama de makers. Que são pessoas que. Robistas. Ou. Ou até. Parte mesmo de. Profissional de automação. Que. Como esse personagem aqui. O professor Pardal. Cria coisas. Cria outros dispositivos. Físicos. Os. Ou até. Com software também. Alguns acessórios. Que pode ser acoplado. Raspberry Pi. Um. Hub USB. Para expandir. Ele tem dois USB. Você pode usar um hub. Para plugar teclado. Mouse. Um. USB. Wi-Fi. Ou qualquer outra coisa. Você pode acoplar. HD externo. Entre tantas outras. O. Monitor. Via HDMI. Ou então. Uma TV. Aqui é o kit básico. Quando você compra. Basicamente. O cabo. O cabo. Cabo HDMI. Alguns. Conectores. Cartão. A própria placa. Vem um. Uma caixinha de acrílico. Para você. Poder. Proteger. O seu Raspberry Pi. E uma coisa também. Bem interessante. Do Raspberry Pi. É que ele é anti-estático. Ou seja. Você pode tocar na placa. Ligada. Não vai dar nenhum problema. De estática. Aqui uma alimentação. Tá. Você pode alimentar o Raspberry Pi. Via USB. Como Arduino. Pode. Mas não deve. Essa é a recomendação. Da. Da Raspberry Pi Foundation. Porque. A alimentação dele. É. 3,3 volts. No máximo. 5 volts. E. Essa. Esse adaptador. Ele já está. Modulado. PWM. É uma. Modularização. Modularização. De sinal. Então. Eles fizeram. Para que não pudesse. Ter nenhum. Tipo de descarga. Então. USB. Você pode ter. Você pode chegar. A queimar. Não sei. Se teve algum caso. Mas. Essa recomendação. Da. Raspberry Pi Foundation. Para quem não conhece. Quem aqui. Já. Programa. Arduino. Tranquilo. Pronto. Só vou falar um pouco. Rapidamente. Essa é uma placa. De prototipação. Essa daqui. É do Arduino. Estou usando o Raspberry Pi ali. Mas pode usar essa. Sem problemas. Basicamente. O que é que você tem. Tem a linha. Positiva. Que é essa linha aqui. Vertical todinha. Até o final. A linha negativa. Aqui. Do mesmo jeito. É duplicado. E tem umas letrinhas aqui. O circuito. Você trabalha. Horizontal. Por exemplo. Aqui é 24. Então. Tudo que tiver nesse pino. Você pode interagir com ele. Um LED. Um motor. O que for. Um resistor. Então. Essa é mais ou menos. Essa é a ideia. Esse. Que a gente chama de breadboard. Ou prototype. Serve para você criar protótipos. Para você depois. Criar. Um robô. Criar um carrinho. Ou o que for. Dependendo do seu projeto. Claro. Como eu tinha falado. GPIO. É por ele que você programa. O Raspberry Pi. Ele tem vários outros tipos de pinos. 3 volts. 5 volts. Tem o GND. Que é o terra. Tem. Alguns pinos de. Analógico. Outros digitais. O interessante para a gente. Pelo menos. A prioris. É esse GPIO. 17. 24. Esses verdes. Que são pinos digitais. Que você pode interagir. E é isso que eu vou fazer. Mais a frente. Certo. Falei um pouco. Sobre o Raspberry Pi. Mas como é que a gente. Programa o Raspberry Pi. Primeiro. Encher o script. Eu vou mostrar. Encher o script. Depois em Python. Encher o script. O que é que a gente. Teria que fazer. Criar o arquivo. No caso aqui. Eu criei um arquivo. Com a mão do Taut. Do Linux. No Linux. On. Por exemplo. On.sh. E depois. Eu coloquei. Esse conteúdo. Né. Isso aqui é um script. Em shell script. Então começa com. Bin Bash. Depois. Exportei. O pin. No caso aqui. Eu estou fazendo dinâmico. Eu poderia. Por exemplo. Colocar. Exporting. Pin 25. Eu coloquei. Isso daqui. É uma variável de ambiente. Do shell script. Então. Eu posso executar. Esse script. Como eu estou executando. Aqui no final. E passar uma porta. 8. 24. Ou qualquer outra. 13. Então. Eu faria. Eu estou fazendo. Um script dinâmico. Aqui. Eu teria que setar. Para esse. Sysclass. GPIO. Export. A porta que eu quero. Então. O Raspberry Pi. E vai criar. Já um ambiente. Para eu poder. Trabalhar em cima. Dessa porta. A porta. É basicamente. Um meio de conexão. Com o dispositivo. Que você vai. Trabalhar. Vamos dizer assim. Resumo. Então. Depois disso. Você teria que dizer. Como é que você quer trabalhar. Esse pino. Se é de entrada. Se vai receber alguma coisa. De algo externo. Ou se é saída. Por exemplo. Enviar um sinal. Uma imagem. Um impulso elétrico. Depois disso. Você seta. Qual é o estado dele. Se é high. Que é alto. Ou low. Que é baixo. E depois disso. Você seta o valor. Zero. Para ligado. E um. Para ligado. Binário. Depois disso. Tem que dar permissão. Para ele. CHMOD. Também Linux. Mais X. Para o script. .sh. Deixar o script. E depois disso. Você tem que executar. Como root. Porque. Se você executar. Como usuário normal. Você não tem permissão. Para. A própria permissão. Do Linux. Para acessar. Alguns. Dispositivos. De baixo nível. Cerno. Entre outros. Que está sendo utilizado. Para poder. Trabalhar. Vamos dizer assim. Com alguns meios externos. Então. Você tem que usar o sudo. Ou então. Usa o su. Por exemplo. Preferência o sudo. Porque ele executa. Como usuário normal. E não como root. Executa como root. Mas. Não com a permissão de root. Dentro do ambiente. Do namespace dele. E aqui. Um outro script. Para poder desligar. Basicamente. A mesma coisa. O que difere. É que em vez de. De um. Seria zero. E. E o pino. No caso. Vai ser. Basicamente. Isso. Mesma coisa. Criar o arquivo. E depois. Executa. Off. .sh25. Que é a porta. Que a gente está trabalhando. Certo. Eu tenho aqui um exemplo. Só para mostrar para vocês. Como eu tinha dito. Eu estou acessando. Via.sh. . Eu. Estar habilitado com. SSH. SSH. É. Acesso remoto. Sim. Outra coisa também. Que eu esqueci de falar. Ele já tem alguns exemplos. Por exemplo. Python games. Pygame. Ele já tem alguns exemplos. De alguns joguinhos. E tal. E. O scratch. Também tem alguns exemplos. Então. Ele tem muito código. Já pronto. Para você. Se basear. E começar a programar. Pronto. Eu criei aqui. Os exemplos. Com. Bash Script. Com Flask. E com Python. Primeiro. Vamos para o Bash Script. Pronto. Tem os dois arquivos. com aquele conteúdo. Que eu tinha passado. No slide. E. Eu vou executar. Esse comando. Ops. Eu não coloquei nenhum sudo. Ah. Certo. Foi a porta. Obrigado. Sei lá. 25. Pronto. Não sei se está dando para enxergar aqui. Mas. Acendeu o LED. Azul. Certo. Se eu utilizar. O off. Que é o Word Script. Na mesma porta. Ele desliga. Esse LED aqui. Está na porta 25. E esse daqui. Está na porta 8. Deixa eu só me ver. De certificar. Rapidinho. Eu alterei aqui a porta. Deixa eu colocar aqui na porta certa. N synthetic фот 실�rbane. Eu também vou colocar Kate 도ley. Nossa. Takei. Não. Queria. Engreira. Tem. 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 Vou colocar na porta, por exemplo, 18 Pronto Já acendeu o outro LED, que é o vermelho Certo? Vou desligar Vou colocar off Certo Eu estou fazendo muito manual Vou ligar no caso 25 de novo Estou fazendo algo manual e estou tendo que reescrever muito código Certo? Então vamos tentar deixar mais automático Vamos fazer em Python O mesmo código eu vou fazer em Python Simplificando tanto on como off Vou fazer basicamente aqui um árvore de natal Já que está chegando o natal Então a gente pode fazer um pisca-pisca com isso rapidamente Aqui eu estou utilizando essa placa de prototipação Mas eu poderia utilizar os leds mesmo E conectar Fazer um Pegar um fio Colocar vários leds lá E poder controlar com o Raspberry Pi O que eu fiz? Criei o arquivo O blink.py Depois Como eu tinha dito O Raspberry Pi Ele já tem uma biblioteca Python Para você interagir Como eu tinha mostrado no slide anterior Se eu não utilizar o Python Por exemplo O shell script No caso do PC do IND É bem semelhante Só que um pouco mais chato Ainda que você tenha que declarar Por exemplo Hike Você tem que criar uma constante Hike E declarar uma variável Aqui já está um padrão Já tem uma convenção Em Python Ele já tem uma biblioteca chamada RPI De Raspberry Pi Já pronta para você interagir O que a gente faz em Python? Importa GPI e GPIO Aqui é basicamente Só um modificador Para a gente chamar pelo apelido GPIO Importa, por exemplo O time do Python E o que é necessário Para poder interagir com o Python Importar Definir Esse comando aqui GPIO set mode GPIO BCM Para ele poder Interagir com Com a placa BCM Broadcom E aí você começa A trabalhar Por exemplo Eu estou trabalhando no pino No caso aqui está 8 Mas eu estou usando 18 Lá 25 e 8 Ou 18 O que for Basicamente eu passo como parâmetro No setup O pino E qual é o tipo Se é saída Se é entrada Aqui eu estou usando saída Alt Se fosse entrada Seria em maiúsculo Uma constante em Python Geralmente a gente utiliza tudo em caixa alta E aqui eu tenho um loop finito Para quem programa em Pygame Tem muito isso Jogos Então aqui é um loop finito Enquanto estiver executando Ele vai ficar Até que a gente pare Até que alguma ação O pare Enquanto for verdadeiro O que é que ele vai fazer? Vai jogar para o pino 25 e 8 Alto Vai ligar High Então aqui também já é uma convenção Já está pronto Ele vai esperar um segundo Tem uma função sleep do time do Python E depois No mesmo pino Ele vai jogar a diretiva LAL Que vai desligar A energia dos LEDs No caso E depois espera mais um segundo E assim vai ficar Até que eu cancele Eu vou executar isso Rapidinho Pronto Tem blink E aqui tem outro exemplo Python Blink Se tudo deu certo Deixa eu só alterar o código aqui Que Eu coloquei Eu estou usando o pino 18 Então eu posso utilizar qualquer pino que eu quiser Claro que dentro daquela diretiva Se for digital Eu uso digital Se for analógico Entre outros Ops Tem que usar como sudo Pronto Ligou Desligou Ligou Desligou Vai ficar um loop finito Até que eu dou um ctrl c Eu fecho Eu poderia programar Isso aqui é bem simples Mas eu estou interagindo com Python Tipo com menos de 10 linhas Eu consegui Fazer Com o shell script Eu teria que fazer Com as 20 linhas Então Python Pronto Cancelei Já parou Eu tenho Essa performance De eu conseguir trabalhar Com o dispositivo Seja O web A gente utiliza bastante Com Django Web2Py Flask Entre outros E a gente pode utilizar Python Em diversos fins E o Raspberry Pi Ele veio justamente Para facilitar Você programar Para embarcados Criar outros projetos Com Python Um outro exemplo Aqui Eu tenho quanto tempo? Deixa eu ver aqui Está quase estourando Começou 3 e 10 Tenho 10 minutos Pronto Eu vou adiantar aqui Eu vou passar Para a parte Do flash Isso aqui Só é um botão Eu coloquei um botão Aqui E é bem semelhante A única coisa Que eu fiz de diferente Foi usar um resistor É bem semelhante É bem semelhante Esse pino No caso No caso no pino 24 Ele ia pegar o valor Input value Ia pegar desse pino Se a ação Era quando eu estivesse apertando Ou quando eu estivesse soltando O pino O botão No caso No caso aqui do meu kit Ele já tem um botãozinho Já bem simples Que está aqui no caso do dispositivo E aí ele vai verificar Se for true Se eu apertei Ele vai acender Se for false Ele vai apagar Então bem Bem simples Ou seja 17 linhas Com dois espaços Então tipo 14 linhas A gente consegue fazer isso E aqui eu vou mostrar com o Flask Tá Porque eu escolhi o Flask E não escolhi o Django Web2Pi Tornado O que for Primeiramente Se eu fosse fazer em Django Eu teria que O Django é ótimo Para alguns projetos Principalmente Grandes portais E-commerce Entre outros Ou vários outros projetos também Porque ele tem Ele é fustec Ele tem Muitas coisas inclusas Baterias inclusas E para esse projeto Onde eu estou interagindo diretamente Com o dispositivo Eu não vou ter permissão Eu não vou ter admin Eu não vou ter tantas outras coisas Que com Django Eu teria que enxugar tanto Para poder Ter o mínimo Do que eu queria Aí você diz Ah tá Beleza Eu posso tirar tudo Tirar todos os midwares Desabilitar Todas as aplicações Que tem para o padrão Session Internacionalização Para poder utilizar Mas no fim das contas Eu vou ter mais trabalho E eu fiz benchmarking Com um amigo meu Inclusive ele estava perguntando Por que eu utilizei o Flask E não o Django E quer queira ou quer não Eu limpei Tentei limpar tudo O que tinha do Django E verifiquei com o PSAUX mesmo E com alguns comandos de benchmarking O Flask conseguiu rodar Com tipo Tipo Meu processador aqui tem Memória tem 8GB Era 0,1% de memória E de processamento E de processamento Ele chegou a 0,1% O Django Eu limpando tudo Tirando todos os midwares Pelo menos do que você consegue tirar Nos settings Fiz o mesmo Exemplo Hello World Por exemplo Utilizando o template Também do Flask Ele Processa Memória Ele ficou 0,2% Mais ou menos aceitável Mas processador Ele ficou 0,9% De 8GB Que é uma memória considerável E isso sem rodar nada Tipo Só um Hello World Um template sem nada HTML Então Além da performance Entre aspas Que é irrelevante Num projeto assim Tipo Segundo esses valores Mas O trabalho que eu teria De enxugar Tudo ali Que o Que o Django tem Para poder utilizar No projeto Eu acho que É mais trabalho Do que você Pegar algo Que já está simples Ali tem um core simples Ele é um micro framework Você pode estender Se você quiser No caso Se eu fosse criar Um projeto maior Eu poderia até utilizar Django Fazer autenticação Entre outros Mas enfim Posso utilizar o App2Pi também Criando um projeto No Flask É bem simples É um arquivo só Você pode criar Uma estrutura completa Inclusive está rolando Uma palestra sobre Flask Que eu queria assistir Mas Você pode criar Grandes projetos A gente teve até Uma palestra sobre Basicamente você vai fazer o que? Para a gente criar Um projeto Flask A gente só precisa Essas cinco primeiras linhas Ou seja Criar um diretório Eu chamei de WebLamp Entrar nesse diretório Criar um arquivo App.py Run.py Pode ser qualquer uma Criar um diretório Templates Criar um diretório Static O Flask Ele tem uma convenção Ou seja Você só precisa ter Um diretório Templates Static E você Referencia Ele já pega Automaticamente Esse diretório E criar seus arquivos Por exemplo O main O layout .html 404 Também não precisa Eu coloquei só Por questão de Comodidade E o resto aqui Só Por questão de projeto O read Requirements O fab file Para o fabric Fabric no caso Eu gosto muito do Mercurian Posso usar o git Também Mas aqui Só é questão de projeto Certo O que é que eu tenho No minha app.py O ram.py O que for Basicamente Eu vou importar Como eu tinha feito Ali no script python O gpio Rpi.gpio E importo Algumas coisas do Flask Por exemplo O próprio modo Flask Que é obrigatório Render template Para poder renderizar template E o request Para poder pegar Uma requisição web E devolver um response Então eu fiz o que? Definir No caso A app do Flask Também é obrigatório Definir o gpio Como eu tinha feito No script Aqui Eu só peguei Uma convenção Posso fazer Isso também Mais dinâmico Vamos dizer Que eu tivesse Uma lâmpada Numa sala E outra no quarto Pego o estado dele No caso Aqui eu coloquei Como lá Ou como baixo E depois Eu criei Basicamente Duas rotas No Django Se eu fosse fazer isso Eu teria Que mexer no RL Teria que Configurar Algumas coisas a mais No Flask Que você usa decorators Por exemplo Decorator app route Com parâmetro E aqui eu coloco Por exemplo Parâmetro barra Seria o root E aqui Eu estou passando Basicamente O flex também É o restful Vai ser o inteiro Então ele já vai validar Com o inteiro E eu vou passar a ação Se for on Ele vai ligar Se for off Ele vai desligar Basicamente isso E aqui a minha regra Se action For on Que no caso É a ação Que eu vou passar Ele vai ser dispositivo ligado Se off Ele vai passar O dispositivo desligado Se não Ele vai verificar Se há conexão Passando energia Entre outros Basicamente isso Ops E aqui eu estou renderizando O template Main Passando a mensagem De erro Se for preciso E o pino Como parâmetro E aqui É uma função Do flask mesmo Para qualquer url Que eu digitar Se não for Nem o barra Nem aquela Da action Ele vai retornar Uma página De erro Isso aqui é do flask Normal É bem parecido Com o python Como você está criando O script python Que vai ter um principal Vamos dizer assim Esse roast O padrão É localhost Eu coloquei 000 Para pegar qualquer rede Eu poderia utilizar Um gooding corn Ou qualquer outro tipo De Junto com inject Para poder servir isso Tanto faz A porta O padrão é 5 mil Eu coloquei 80 E deixei o debug True Que ele já tem um debug Integrado Que você pode Inclusive Debugar em python No html Certo Aqui eu criei um layout Eu não vou explicar aqui Que vocês conhecem Html Python Basicamente estou usando FormDash Como bootstrap Frontend E O template que ele utiliza O engine É o ginger Que é baseado No template do jungle Só que com algumas Coisinhas a mais Por exemplo O rl4 Não só no template Você tem também Na aplicação flask Que é bem semelhante Ao static Do jungle Sem você precisar Download E static Para poder utilizá-lo E eu passo a função No caso aqui O main Que eu tenha declarado lá Pode ser index Qualquer coisa E eu vou mostrar Executando aqui E basicamente Aqui É bem semelhante Ao Django Por exemplo Aqui eu estou passando A variável main Que eu estou passando Daquela função index Aqui Deixa eu ver a variável Aqui rapidinho Ah Não está nesse não Está no main Pronto Aqui eu estou passando Basicamente a variável No main Estou fazendo a herança Do mesmo jeito Do jungle Extended Layout Ou base O que for E estou passando O pino Estou fazendo um loop Em cima daquela variável Que eu passei O pin Olha aqui Da app No finalzinho Aqui eu estou passando Se está dando para enxergar Esse atributo aqui Como Uma resposta Para um response Que o flask Vai tratar Então ele vai mostrar O estado do botão Se eu apertar Ele vai ligar A luz Ou acender Eu vou Rodá-lo aqui Rapidinho Ops Tem que rodar Como o root Com o sudo Certo Como eu tinha falado Ele já está rodando Aqui na porta 80 Então eu vou executar Aqui está ponto a ponto Eu vou Deixa eu só No caso Vou colocar o IP de lá Certo Uma interface bem simples Mesmo Com foundation E aqui eu tenho Gerenciar lâmpadas Certo Isso aqui eu poderia fazer Uma automação Podia interagir com o motor Com lâmpadas mesmo E poder fazer Uma casa do futuro Uma automação residencial E eu vou clicar Aqui no ligar Ops Pronto Ligou aqui No caso O LED azul Não sei se está dando Para enxergar aqui Tem que dar uma renderização Mas está aqui ligado Se eu apertar No botão novamente Desligar Aí ele foi e desligou Só falta dar um refresh Aqui Pronto Então isso aqui é uma interação básica Que eu fiz uma interface web Para poder interagir com o dispositivo Então eu poderia aplicar isso Em qualquer projeto Isso daqui Foi um exemplo Bem simples E bem triviado Fazer Então o que é que eu poderia fazer Com o Raspberry Pi Eu gosto muito Do Coyot Coyot Porque ele é um Ele é um maker Vamos dizer assim Ele cria vários projetos Que é interessante Então o que é que o pessoal Estão fazendo Muitos dos códigos A maioria dos códigos Estão disponíveis Lá no Raspberry Pi .org Barra Se não me engano Documents Alguma coisa do tipo É tutoriais Tem o código Então esse cara pegou Por exemplo O Raspberry Pi Colocou uma telinha E embarcou uns joguinhos De Atari De arcade E tal E colocou uma marcha E os botãozinhos E a pessoa pode jogar ali mesmo Com o Raspberry Pi Aqui tem uma placa E aqui um circuito Com os botõezinhos Para controlar os botões É o mesmo botão Que eu estou usando aqui Só que dentro De um circuitozinho Que ele utilizou Também assim Não é tão trivial Mas é tranquilo de fazer Você só é Saber interagir O circuito Que você está utilizando No pino correto E programar Python Esse outro projeto Aqui foi um Dropbox Clone Então ele acoplou Um HD externo No Raspberry Pi E ele criou Inclusive tem lá Você pode baixar o código Embutindo no No Raspberry Pi E ele Pode armazenar em nuvem Como o Dropbox faz Utilizando o Raspberry Pi Tem o Rtor Para quem não conhece o Tor É um Proxy Anônimo Um navegador Para utilizar Tipo Web Entre outros E o cara Embarcou o Raspberry Pi Para poder utilizar o Tor Dentro dele Esse outro cara aqui Fez Tem no Youtube Também Vocês podem procurar O nome do projeto Lá Ou então no RaspberryPi.org Aqui Foi o que o cara criou Ele criou Tipo uma bateria eletrônica Utilizando cenouras de verdade Tem um dispositivo Aqui de sensor Quando alguém toca Dependendo da região Que for tocada Sai um tipo de som Então o pessoal pode tocar Uma bateria eletrônica Em cenouras Outros projetos Sinal Aqui está o Raspberry Pi Está uma gambiarra aí Mas tudo bem E ele interagiu com o sinal Que ele poderia controlar o sinal Pode ser um Chrome Do Linux mesmo Para poder De 5 De 10 em 10 segundos Ele alternar E ficar automático Sem precisar ter que Acessar remotamente Tá Eu poderia fazer com o Arduino Também Mas Aqui o cara desenvolveu Um Raspberry Pi Tipo O Backtrack Uma distribuição PAP em teste Teste de intrusão Feito em Python E embarcou no Raspberry Pi Então você tem Uma distribuição pronta Que é tipo Fazer um teste de intrusão Em uma empresa Você conecta ele Pequenininho Tamanho do cartão de crédito Conecta lá na internet E executa os testes Como eu tinha falado Uma central multimídia Raspberry Pi Isso aqui é uma distribuição Chamada XBMC Que você tem Tipo Assiste filme Você tem a parte de Música Que você coloca Por exemplo Se você plugar Um Um HD externo Ele já reconhece automaticamente Música Filme Arquivos e tal Teve até um colega Que eu estava conversando Até esqueci o nome Que ele criou Pegou um scriptzinho Do RTorrent E ele baixava automaticamente Os torrents Jogava no storage E acessava pelo XBMC E pronto Ficava assistindo em casa Tranquilamente Outro projeto interessante Um tanque Você pode criar robô Pode criar o que for Com Raspberry Pi Você pode ver que tem uma câmera ali Botaram Raspberry Pi tanque O RTank Que é o nome do projeto E o cara controla Controle remoto Não sei se atira Mas Um quadricóptero Inclusive Eu sou de Alagoas Tem um pessoal Lá tem um grupo Chamado Sururu Hacker Que o pessoal está Se encontrando O pessoal utiliza mais Arduino Está usando o Raspberry Pi Aqui o cara Utilizou o Raspberry Pi Para fazer um quadricóptero Voa e tudo O cara controla Bem louco Aqui um supercomputador Um cluster O cara pegou Aqui tem 32 Mas teve um outro maluco Pegou 120 E criou um supercomputador Para fazer geoprocessamento Para poder processar Cálculos matemáticos Redenização Blender Entre outros Então ele Tipo No máximo Ele gastou aqui Uns 1500 reais Para poder criar Um supercomputador Coisa que se você fosse Fazer computador PC normais Ou criar Ou comprar um supercomputador Você gastaria uma fortuna E o cara criou E disponibilizou o projeto Que não é difícil Também O próprio Debian Ele já tem Um arquivozinho Para fazer Cluster Beowulf Entre outros Ou qualquer outra Distribuição Linux Então com tudo isso Que a gente viu Raspberry Pi Foi feito Para o Python Então era um mini PC Python Como eu tinha dito Ele já tem as bibliotecas Que facilita Você programar em Python Diferente de outros E você tem um mini PC Para vários fins O que limita você É justamente A sua imaginação Sua criatividade Não quero criar tal projeto Você estende Claro que você não vai conseguir Fazer tudo E é isso Pessoal Agradeço a todos Perguntas? Ou fui tão bom Ou fui tão ruim Pode perguntar No caso Eu não sei se eu falei Se não dá para programar Dá para programar Com Python Inclusive Mas só que você não tem Uma biblioteca exclusiva Para isso Tipo o RPI Que eu estava falando A própria fundação O que é que você faz? No comecinho Deixa eu só mostrar aqui É bem semelhante A essa parte do shell script Você teria que criar Por exemplo Só explicar aqui o exemplo Você teria que criar Algo semelhante a isso Você teria que setar um valor Para um script Que ele tem Shell script E você teria que definir Constantes Em C No que for Em Ruby Em Python mesmo Você teria que definir Por exemplo A variável Height Vai ser Um Uma string vazia Ou vai ser zero E depois você atribui um Você tem que definir Os valores O RPI Essa biblioteca Que a fundação Raspberry Pi Criou Já para o Raspberry Pi Ele já tem Deixa eu ver aqui Pronto Esse RPI .gpio Ele já tem isso pronto Esse alt aqui Não foi definido É uma constante Já lá pronta Para você utilizar E ele já interage Com o dispositivo Então Ele já tem tudo O que você precisa programar Com Python Para poder interagir Com o dispositivo Ou criar outro tipo De projeto Aí No caso do Por exemplo PC do INU Dá para você programar Só que você tem que definir Mais algumas coisas Mais alguma pergunta? Bem Então obrigado de novo E só para constar também Esse slide que eu estou utilizando É feito em Python Lendo slide Programa em MarkingDow Gera um HTML5 Bem tranquilo Se quiser estar no No pipe E roda no navegador Tranquilo Lendo slide Isso daqui Deixa eu Lendo slide Você programa MarkingDow Por exemplo Aqui Rapidinho E é bem simples Você não precisa Definir nada Assim Do outro mundo Deixa eu pegar aqui Aqui Por exemplo Essa apresentação Que eu fiz Por exemplo Raspberry Pi E Python Não sei o que lado Baixo custo Três pontinhos É bem semelhante O H1 E assim por diante Ele já cria Os slides Naquele formato Já com a formatação Correta Você dá um landslide Ele já gera O HTML5 E você utiliza Obrigado 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 Obrigado